Ó, é o passinho da favela, é o passinho do verão Ó, deixa o corpo solto, fatiado com a mão É o passinho da favela, é o passinho do verão Ó, deixa o corpo solto, fatiado com a mão Os maloca tão fazendo, as novinhas tão lançando o giro Chama todo mundo, vem, vem, fatiando 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 Não para não Gil, não para não Vem, vem, fatiando 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 É o passinho da favela, é o passinho do verão Deixa o corpo solto partilhando É o passinho da favela, é o passinho do verão Deixa o corpo solto O Ibaloc tão fazendo e as novinhas tão lançando Chama todo mundo Vem, vim, 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 vim Vem, vim, vim, vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, vim, vim Eu passei na música muito fácil, muito fácil Eu disse vem fatiando, vem, vim, vim, vim Vem fatiando, vem, vim, vim, vim Aí chama todo mundo Vem, vem Vem fatiando, vem, vim, vim, vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Tambureti Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Vem gel, vem empacalhar Vou chamar você, vou chamar você Aí, chama todo mundo, vem, vem Fatiando, fatiando, fatiando Vem, fatiando, fatiando Olha os suíques de rua, olha a rua Ó, vem, fatiando